Diz a lenda que no ano de 628, dois irmãos pescaram uma estátua de Kanon, a deusa da Misericórdia, do rio Sumida, mas resolveram colocar ela de volta no rio. Porém, misteriosamente, ela sempre voltava para o mesmo lugar nas ruas de Tóquio. Por isso, construíram um templo nesse local para a deusa Kanon. O templo foi concluído em 645, sendo assim o templo mais antigo de Tóquio. Esse é o Sensochi Temple, um templo famoso pelo seu portão, o Kaminarimon, o Portão do Trovão, que é o símbolo de Asakusa e toda a cidade de Tóquio. Vários eventos são realizados durante todo o ano na área do templo Sensochi, inclusive o Sanja Matsuri, o Festival da Yakuza. O Sensochi Temple fica em Asakusa, em Tóquio. E se você curte eventos e templos, ele não pode ficar de fora do seu roteiro de viagem ao Japão.